Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Rocha e esse, você já sabe, é o nosso Saúde e Bem-Estar aqui no nosso canal Viver Brasil. O programa de hoje, olha que notícia boa, está começando agora e a gente está te esperando por aqui. Vamos lá então, nosso primeiro bloco do programa de hoje e a gente vai falar sobre uma questão que, na verdade, tem relação com a nossa saúde, com os nossos pensamentos, com a nossa saúde mental. A gente já entendeu que não existe esse lado de dentro e lado de fora, existe uma pessoa só que se conecta com seus sonhos, com seus planos, com o universo, com tudo que está ao seu entorno e deseja e também pode fazer com que coisas sejam positivas para a sua vida. E pensando e falando assim, a gente pode encontrar alguns pontos de contato com a chamada programação neurolinguística. Para falar sobre isso, para entender mais sobre esse assunto, a gente tem aqui um professor dessa matéria, nós temos o presidente e fundador do potencial Instituto de Programação Neurolinguística, o professor Gilson Pacheco. Que alegria recebê-lo aqui, professor. Tudo bem? Como é que vai? O prazer é meu, muito obrigado. Muito boa tarde. Bacana. Boa tarde, bom dia, boa noite. Estamos aqui no tempo da internet, qualquer hora, né? Professor, vamos tentar explicar melhor isso aqui, né? Programação Neurolinguística. É algo que a gente deseja e é algo para a gente aprender a realizar os sonhos? Na realidade, a gente pensa bem, programação neurolinguística é um sistema de aprendizagem, acima de tudo. Então, ela é mais para aprender. Ela parte de um pressuposto simples, que tudo aquilo que pode ser estruturado pode ser reproduzido. Ou seja, até eu estar usando a gramática aqui, a língua portuguesa para falar com você, eu só estou conseguindo me comunicar bem porque eu conheço português e você também. Eu conheço a estrutura da língua portuguesa e você também. Então, o ser humano não sabe, mas tudo aquilo que ele utiliza na vida, ele procura fazer isso através de uma estrutura. E é através da estrutura que você consegue estudar, definir, aprender e, consequentemente, reproduzir as coisas. E a Programação Neurolinguística, ela cria uma série de instrumentos que facilitam esse tipo de trabalho. São elementos baseados na linguagem, verbal e não verbal, e a maneira como ela afeta o nosso sistema nervoso. Quando a gente coloca isso na nossa vida prática, quando a gente coloca isso na forma da gente lidar com o mundo, com as pessoas, com a nossa vida profissional, como é que a gente pode se beneficiar aprendendo e estudando a PNL? Olha, de muitas maneiras. Eu gosto muito de partir, porque a gente fala de Programação Neurolinguística, eu gosto de dizer o seguinte, a PNL, ela tem como objetivo, primeiro, um objetivo meio escondido, meio latente, mas ele é muito forte, que é você assumir a responsabilidade pela sua vida. Então, você assume 100% da responsabilidade de tudo que acontece com você. E, a partir daí, a gente já começa a pensar na seguinte linha. Eu sou o dono do meu comportamento. Então, tudo que acontece comigo no meu comportamento é de minha responsabilidade e eu devo resolvê-lo. Por exemplo, vamos pegar uma frase de um dos criadores da Programação Neurolinguística, uma frase que ele disse para mim, pessoalmente, ele disse assim, Gilson, o problema não é problema. Ele disse assim, o problema não é problema, então o problema é o quê? Ele falou, não, o problema é o seguinte, o problema não é problema, não significa que você não tenha problema. Todo mundo tem problema. Só que as pessoas têm o hábito de verbalizar o problema de uma tal maneira que tira a responsabilidade das costas dela e passa para outro. Por exemplo, meu problema é, eu mexo muito no mundo empresarial, né? Então, meu problema é meu chefe. Meu problema é a incapacidade dos meus funcionários. Meu problema é o sindicato, coisas desse tipo, tá? Saindo do mundo empresarial, o meu problema é minha sogra. Geralmente, ganha no primeiro turno. Quando você faz uma eleição, assim, de qual que é meu problema, então você vê que a sogra costuma ganhar no primeiro turno. Sogra e chefe. O senhor acha que a Programação Neurolinguística pode resolver o problema da sogra? Porque se conseguiu aí, o senhor descobriu o ouro, o senhor descobriu a pólvora do mundo, né? E a primeira coisa, pois é, a sogra tem uma vantagem sobre todas as outras coisas, porque quando a gente fala o problema da sogra, na verdade ele é problema do gênero ou da nora, tá? Mas aí é que tá. Aí vem a frasezinha, o problema não é problema. Então, a sua sogra não pode ser seu problema. Ela não é seu problema. O senhor quer trocar? Depende do sogra? Troco com o senhor. Aí você vai sair de vantagem, porque a minha sogra infelizmente faleceu. É por isso que eu tô imaginando. Eu vou dizer. A sogra infelizmente faleceu, você vai sair em vantagem. Olha aqui, brincadeira, que eu adorava aquela mulher, uma mulher fantástica. A minha caiu do céu. Se algum dia eu separasse... A pastora dela quebrou. Se eu tivesse... Se eu algum dia tivesse separado da minha mulher, eu tenho certeza que minha mulher ia e largava a mãe dela comigo. Que realmente eu gostava muito da minha sogra. Mas, então, quando a gente diz assim, o meu problema é a minha sogra, o meu problema é o meu chefe, é um erro completo. Essa frase é um erro. Porque, na verdade, ela não é o seu problema. O problema real... Porque, realmente, você tem um problema. Você fala, eu tenho um problema com a minha sogra. Não, não é. O problema real não é o seu chefe, não é a sua sogra. É a maneira como você está lidando com eles. Você ainda não aprendeu a lidar com eles. Porque, se ele fosse problema... Professor, eu queria aproveitar esse parênteses para colocar mais frases nesse bojo aí tão fantástico que o senhor está falando. Porque a gente pode falar de traumas da infância. A gente pode falar de uma falta de controle na relação com a comida, com a bebida, com as drogas. Porque eu posso dizer, não, eu tenho um problema com a comida. Porque eu não consigo me controlar. E, de fato, é um problema. Mas, aí, nós vamos chegar a um ponto de conciliação. A primeira coisa que a gente precisa é ressignificar isso. Fala, espera aí. Se aquilo for um problema para mim, tem que ser problema para o mundo inteiro. Porque aquilo é um problema. Lembra que o é aí implica em uma identidade. Aquilo é um problema. Na verdade, aquilo não é um problema. Eu é que sinto um incômodo que eu chamo de problema porque eu não estou lidando com aquilo da maneira adequada. Então, no momento em que eu mexer no meu comportamento, eu posso lidar com aquele problema melhor. E, aí, o campo abre. Agora, a responsabilidade passa a ser minha. Passa a ser. E, olha, é tão curioso. A gente sempre fala aqui da importância de cada um de nós assumir as rédeas da sua própria existência e do seu significado. É o objetivo latente, para mim, o mais importante da PNL. Parece simples, mas, normalmente, a gente não faz isso. A gente delega esses poderes para o médico, para o psicólogo, para a companheira, para o companheiro, né? Eu, atualmente, estou aposentado. Eu estou trabalhando mais com mentoria, com consultorias, muito mais por demanda, por coisas assim. Então, eu tenho, pelo menos hoje, duas pessoas a quem eu ajudo que são nutricionistas. É um problema. Por quê? Porque o cliente chega lá porque não consegue fazer uma série de coisas e deixa que o nutricionista resolva. E espera que o nutricionista resolva. Sim, sim. Então, ontem mesmo eu tive com uma delas e já passei para ela uma frase muito interessante. Quer ver uma frase para você começar a usar com a sua cliente? A sua cliente chegou e falou, eu tenho isso assim, 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 assim. Ela falou, ah, ótimo. Que bom que você já sabe. O que é que você está fazendo a respeito? Estou procurando um nutricionista. Mas o seu problema não é nutricionista. Então, por que você está procurando um nutricionista? Sim. Então, nós vamos ver como é que você está se comportando com isso. E, geralmente, ela me diz uma coisa. Que as pessoas chegam e falam assim, eu não entendo por que eu estou gordo. Eu como pouco. Eu evito comida pesada. Eu evito... Ela fala tudo aquilo que ela não faz. É como se ela já estivesse se desculpando. Você vai ter que arranjar um outro jeito. Nisso aqui eu já me enxei e não resolvi. Sim, sim. E é muito importante, assim, a gente perceber isso porque é quando a gente começa a compreender essas relações que o professor está dizendo normalmente a gente vai fazer várias ligações com outros aspectos da nossa vida, né, professor? Claro, claro. Porque não tem na programação neurolinguística uma ação para emagrecer, uma ação para se relacionar com dinheiro, com o chefe, com a sogra, ou com o trauma da infância. É uma ação única ou não? É uma estrutura. Uma estrutura. A palavra programadora aí, pense em estrutura. Que vai servir para tudo. Que vai, porque o nosso cérebro é cibernético. Nem todo mundo lembra disso. O cérebro é cibernético. Ele é programado por linguagem. Então você é hoje aquilo que foi programado por você na sua vida, por seus pais, seus avós, suas babás quando era criança, seus amigos, etc. E todas as escolhas. As pessoas. E aí você começa a escolher baseado nisso. Aí você começa a ter suas escolhas baseadas nessas coisas. Então você tem aquelas escolhas que você aprendeu com o seu pai, que são aquelas escolhas mais severas, mais, vamos dizer assim, mais conservadoras, mais rígidas. Você tem aquelas que você aprendeu como criança, a busca do prazer, e um punhado de outras coisas. Aquelas que você aprendeu na vida, aquilo tudo você sempre aprendeu na comunicação. Sempre. E a comunicação está sempre ligada ao comportamento e vice-versa. E com isso você se programou. Por isso a palavra programação é muito bem colocada aí, exatamente pelo fato de o cérebro ser cibernético. E é comum quando a gente encara esse rol de problemas, a gente descobrir que precisa de uma nova programação, precisa de uma nova redefinição. Na verdade isso é muito bonito quando acontece. Às vezes acontece assim, em questão de minutos. É quase que uma luzinha que bate lá dentro, que a pessoa fala assim, puxa, se eu estivesse fazendo diferente e tal, só que eu aprendi a fazer de um jeito, e é como se lá dentro eu não tivesse outras escolhas, ou pelo menos não tivesse outro mecanismo de escolha. Por isso eu gosto sempre de lembrar que a programação neolinguística é um sistema de aprendizagem. Na verdade, sabe como é que ela trabalha quando a pessoa chega com um problema? É descobrir a forma. Na verdade, a PNL trabalha com a prevalência da forma sobre o conteúdo. Então não me interessa. Você tem um problema, às vezes você não precisa nem me contar qual é o problema. É uma coisa grave. Você me fala mais ou menos sobre os sintomas, eu vou começar a discutir como você está lidando com ele. E aí eu vou verificar como foi que você aprendeu a isso que você está fazendo. E vou usar o mesmo mecanismo, que é o seu mecanismo natural de aprendizagem, para você aprender o contrário. Você entendeu? Então, da mesma forma que a pessoa tem, por exemplo, uma fobia. Ela tem uma fobia de escuro. Você aprendeu a rejeitar o escuro. Você aprendeu a ter aversão ao escuro. Vamos usar esse mesmo mecanismo? Porque provavelmente você aprendeu de uma única vez. Você criou um trauma, uma coisa qualquer, quando a luz apagou, quando estava no escuro e acordou de noite com medo. Ou seja, foi aprendizagem de uma única experiência, gente. Isso é fabuloso. Isso é uma virtude extraordinária. Você aprendeu um comportamento na sua vida inteira com uma única experiência. Então, tem que usar esse mesmo mecanismo, em vez de passar dois anos treinando você todo dia, fazendo você enfrentar escuro, sofrendo, sofrendo, até que você para de ter medo do escuro para ficar livre do terapeuta. Porque você não aguenta mais botar a tampa. Às vezes, no momento em que a pessoa tem uma experiência com a mesma força que teve aquela original, mas no sentido contrário, você muda. É aquela frase, não importa o que a vida fez com você, o importante é o que você fez e faz com o que a vida te fez. Pois é, e isso aí, a hora que você coloca nessa forma, você coloca, então, eu posso fazer a mudança. Você é responsável. Eu sou responsável. A responsabilidade é somente de mim. O meu comportamento só depende de mim, de mais ninguém. E, professor, quando a gente fala dessa unidade que somos nós, sem separar a saúde mental, saúde física, e, o contrário também, o bem-estar físico e mental, a gente pode encontrar também várias doenças que estão relacionadas a um comportamento que a gente vai carregando ao longo da vida. Às vezes, o comportamento veio por força de uma doença, mas, uma vez, uma doença veio por força de comportamento e os dois interagem. Nada é totalmente somático, nada é totalmente psíquico. Então, essas duas coisas estão juntas ali. A programação neurolinguística vai te ajudar a trabalhar no psíquico. O senhor quer ver um exemplo que a gente já teve aqui algumas vezes dito? Pessoas que têm problemas com os dentes, acabam usando... Os homens têm a prerrogativa, podem usar um bigode, mas mulheres passam a não rir. Quando a pessoa passa a não rir, ou para de falar para não mostrar os dentes, imagina, professor, quanta coisa não acarreta na vida dessa pessoa. Isso te dá um processo mental sofisticadíssimo. E aí, quando o dentista, o harmonizador, quando o profissional dá de novo essa condição, olha que maravilha. Isso é bonito demais, né? É, porque... É uma reprogramação também, né? Isso é. Aliás, o que qualquer dentista e qualquer médico faz é mudar o físico para reprogramar o mental. Para reprogramar o mental. É sempre isso que acontece. Outro exemplo, a cirurgia bariátrica, ela devolve a capacidade da pessoa abaixar para amarrar um tênis, a condição de brincar com um neto. É, é como o caso do sorriso que você falou. Quando, por exemplo, citando mulher principalmente, ela evita de sorrir, gente, o sorriso é o resultado de um processo mental de felicidade. Se eu não vou sorrir, eu faço o processo contrário. Eu atiro essa felicidade na minha cabeça que eu não vou rir, não. Entendeu? Sim, e aí só vem coisa ruim. Aí vira o contrário. Só vem coisa ruim. Mas muita gente associa a PNL, Programação Neurolinguística, a capacidade de você também atrair coisas boas. Aquele filme, O Segredo, que é o segredo de quem somos nós. Pensa num carro ali com a casa maravilhosa que você vai acabar conseguindo essa casa. Essa é a chamada visualização positiva. A PNL, ela vem disso, é do segredo mesmo, de quem somos nós, da mecânica quântica, de uma série de outras coisas. Mas a Programação Neurolinguística é meio assim, vamos ver que estrutura que nós vamos mexer, como é que nós vamos fazer isso. Quanto mais eu jogar a atenção numa casa própria, mais todos os meus órgãos vão lutar em busca daquilo. Você joga sempre a energia onde você joga o foco da sua atenção. Sim. Tá ok? Lembra bem, nosso pensamento é energético. Ele é energia, inclusive energia elétrica. Tá? Ok? As nossas sinapses se dão através de impulsos elétricos. Muito bem. Essa energia você joga para o foco da sua atenção. Se o foco da sua atenção é a sua casa própria, é tanta coisa que vai mexer na sua cabeça para te empurrar para lá. Olha que eu não estou falando na linha da autoajuda, não, estou falando coisa física. Você vai usar o seu físico, na verdade, primeiro você vai usar a sua mente para provocar reações físicas. E essas reações vão te impulsionar a obter o que você quer. Sim, sim. Mas é preciso também estruturar esse pensamento. Eu já vi um caso de uma moça que morava numa região muito perigosa em São Paulo e queria morar num lugar seguro, num lugar muito seguro. E ela falava tanto, falava tanto, e aí sim o universo conspirou e ela foi morar ao lado da penitenciária. O lugar mais seguro que tem ali. Fortaleza, tudo cheio de polícia passando. Não era exatamente o que ela queria, não. Pois é. O que acontece é o seguinte. A nossa mente, isso a gente deve a Freud, ela tem duas linhas de... Isso é estrutura, na verdade, isso não é uma verdade real, é um modelo que a gente usa. Nós temos um processo mental consciente e um processo mental inconsciente. O nosso processo consciente é aquele que raciocina, é aquele que pensa, aquele que analisa, que tem moral, etc. O processo inconsciente é aquele que age. Ele age. Ele é muito obediente, mas ele não fala a mesma língua, então ele te obedece muito literalmente. Muito literalmente mesmo. Você fala assim, eu quero crescer, eu tenho que crescer, eu tenho que crescer. O cérebro vai entender, eu estou crescendo é tamanho, acaba criando tumor. Entendeu? Você fala, não. Aí você tem que botar o lado consciente e falar, olha, ô inconsciente daí, você precisa crescer profissionalmente. Você precisa passar para um nível seguinte do seu trabalho. Você precisa aumentar o seu salário em pelo menos 30%. O consciente vai jogar isso. E a gente vai usar algumas técnicas para o inconsciente absorver isso. E aí trabalhar nessa linha. Então é tudo medido. Por isso a estrutura. Isso aí. E aí uma técnica, aí uma filosofia de vida. É, exatamente. A programação neurolinguística, muita gente fala, a programação neurolinguística é ciência. Não é não. Ela não é ciência. Ela é um conjunto de técnicas baseada em resultados que as outras, que as ciências criaram. Então você tem ali a antropologia, quero saber como é que o cérebro aprende. Você tem a neurociência, eu quero saber como é que o cérebro lida com as coisas ali dentro. E quero saber até a mecânica quântica, as partículas subatômicas, que resultados saíram dali. A programação neurolinguística usa esses resultados para criar técnicas e áreas. É uma tecnologia, na verdade. Professor, mas é muito importante também a gente aprender a fazer essas perguntas certas, né? Porque, na verdade, as perguntas são mais importantes que as respostas. Muito mais. Muito mais. Tipo, é muito comum a gente ouvir pessoas que falam assim, olha, eu não sei o que eu quero, mas eu sei muito bem o que eu não quero. Bom, traduzindo essa frase, é você chegar na rodoviária, pega um táxi e fala, e ele fala, para onde vamos? Eu falo, olha, nós não vamos para o Caissara, nós não vamos para o Barroca, nós não vamos para o Agostinho, mas vamos para onde? Não, tem que você ter experiência, você é casado. Eu? De vez em quando eu falo isso com a minha mulher. Três vezes? Nós estamos querendo fazer. O que nós vamos fazer? Terceiro casamento, tá bom ou não? A terceiro? Terceiro casamento. Vitória da esperança sobre a experiência. Três sogras, professor. Só que é uma? Não. Porque sogra não tem ex, né? Não tem. Sogra não tem ex, não. Sogra é só o dia inteiro. Mas observa o seguinte, olha, quando você começa a falar o que você não quer, onde é que está o foco da sua atenção? No que você não quer. No que você não quer. Então a energia está indo para lá. Imagina para um garçom que pergunta, o que você quer? Eu não quero lasanha. Não? Sopa de isopor também não. Não é o que você não quer, você só mais o que você quer, filho de Deus. Pois é, exatamente. Você não pode planejar o que você não quer. Às vezes tem gente que não para de fumar nunca, porque vai procurar um terapeuta, diz que você é muito bom para fazer a gente parar de fumar. Uma vez o cara falou, você é muito bom. Eu não sou bom, eu não fumo, mas eu não sou bom para fazer ninguém parar de fumar, não. Primeiro que eu não sou terapeuta, eu não sou psicólogo. Eu tenho algumas técnicas de PNL. Ah, isso faz parar de fumar? Não. Mas por quê? Porque qualquer coisa que é para não fazer, você não pode planejar. Eu vou planejar não fazer. Gente, então não faz, gente. Se é isso que você quer não fazer, então não faz. Percebeu? Agora não. Então o que você quer é saúde. Você quer respirar bem. Você quer uma garganta funcionando bem. Você quer um pulmão arejado. Você quer parar de fumar. O parar de fumar vai ser o meio que você vai utilizar para lá. Então agora você vai planejar mecanismo para chegar lá. E aí o cigarro vai se afastando dele. Então a forma como a gente se comunica com esse lado literal do cérebro faz toda a diferença. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. E quando as pessoas buscam hoje, elas buscam essa forma imediatista de uma saúde perfeita, de um bem-estar absoluto, uma companheira, um companheiro. Você tem que saber pedir, né? A mesma coisa. Exatamente. E é uma coisa muito interessante. As pessoas, de um modo geral, em todo relacionamento, está sujeita a acontecer com nós dois aqui agora. Uma disputa pelo poder. Peraí, eu tenho que aparecer. Eu tenho que mostrar a programação neurolinguística. Peraí, eu tenho que mostrar que eu sei perguntar. Eu não sei o que é que tem. No final, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba disputando. Um interrompe o outro quando está falando, o outro interrompe daqui. O ser humano está sempre disputando poder. Sempre. Impressionante. Então, PNL tem uma linha no seguinte. O que você pode fazer para dar poder para o outro? É para dar poder para o outro. Uma das melhores maneiras é essa que você faz. Perguntar. Quando você pergunta, o outro se sente grande e você não se sente diminuído. Porque você deu o poder para ele. Você tinha poder até para dar para ele. Porque a pessoa está ali respondendo, né? Ou de uma pergunta que foi feita por mim. É bacana mesmo. E, normalmente, a gente não entende isso. A gente afirma mais do que perguntar. As pessoas não gostam de fazer perguntas. Eu falo com os alunos dentro de sala de aula, muito disso. Gente, alguma pergunta, não, nenhuma. Todo mundo entendeu tudo? Então, vocês vão explicar para mim, porque eu não entendi tudo. Eu estava aqui, eu que estava explicando, não entendi tudo. Porque é vergonha. Porque você se sente diminuído. Você perde poder quando você pergunta. Se você pergunta, você está mostrando para todo mundo que você não sabe. Mas essa é a melhor coisa do mundo. Porque aí você vai aprender. Se você não perguntar, sabe o que acontece? Ninguém fica sabendo o que você não sabe. E você vai continuar burro. Vai continuar sem saber. Sim, sim. A pergunta, então, é a pergunta melhor. Mas é legal também entender que você precisa saber o que se quer. Para perguntar, você precisa saber o que você está querendo. O que você está querendo. Tem uma coisinha na PNL, um capítulozinho chamado Meta Modelo de Linguagem, que é exatamente para isso. É para trabalhar perguntas. Como perguntar. Saber perguntar as coisas. E o que pedir, né? A mesma coisa. É, o pedir, perguntar, você vê que em inglês é a mesma palavra, né? Então, que bacana isso, né? Porque o perguntar é pedir uma resposta. E tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, olha, tenha cuidado com o que você deseja. Porque o que a gente quer tem força demais, né? Já dizia o Raul, basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Mas tente outra vez. Tente outra vez. Aliás, a única coisa que você consegue fazer na vida é sacudir o mundo. Parece brincadeira, mas é a única coisa que você faz. Sabe por quê? Porque o mundo começou a existir no dia que você nasceu. E a hora que você morrer, acaba tudo. Acaba tudo. Tudo que você teve, tudo que você viveu, tudo que você poderia ter, tudo que ainda viria, acaba tudo. Então, a Bíblia fala que Deus criou o mundo. Eu vou ser um pouco dissidente da Bíblia. Eu falo, você criou o mundo. Então, tudo que está nesse mundo é responsabilidade sua. Sabe por quê? Porque nós não lidamos com o mundo diretamente. Nós lidamos com a percepção que nós temos dele. Você não faz nada por causa do mundo. Você faz tudo pela percepção que você tem do mundo. E essa percepção, ela é muito falha. Mas muito falha. Você vê algo, por exemplo, uma pessoa está passando na rua, você cumprimentou, mexeu com a pessoa, ela não respondeu. Você já deduz alguma coisa, ela está com raiva de mim por alguma coisa, e já começa a tomar providência baseada no que você percebeu, e não naquilo que a pessoa fez. Então, a vida inteira é assim. Nós temos uma coisa que a gente chama modelo mental. É o modelo que você faz do mundo no qual você vive. Hoje, você não vive no mundo real. Você vive num mundo muito particular, criado por você, baseado na percepção que você tem do mundo. Daí nascem todas as crenças. Todas, sem nenhuma exceção. E aí você cria o quê? Um mundo cheio de crenças. E essas crenças vão te nortear. Não é o mundo que vai te nortear, não. São as crenças que você tem mesmo. É o que você construiu ali, né? Isso você vai levando, vai carregando. E quantas coisas a gente não carrega nas costas, né? Pesando, pesando, que vão nos... São os atlas, né? São os atlas. É, é. E a gente aprende também com a PNL, é jogar essas coisas fora, a cortar, a queimar, a chutar, a xingar. Do mesmo jeito que você aprendeu a colocá-la nas costas, você pode aprender a retirá-la. Você tira, tira. Ah, então quando você... Nós estávamos falando do princípio do problema, que você joga para o outro, aí acontece mesmo. Fulano arrasou a minha vida. Porque você deixou ele entrar aí, manda ele tirar do seu mundo. Ele está no seu mundo que você permitiu. Ninguém pode fazer você sentir-se inferior sem o seu consentimento. Sim. Entendeu? É você que se sente inferior, não é o outro que fez isso, não. Relações com o chefe, que o senhor falou, né? Tem muita coisa assim que o chefe, tadinho... O chefe é um oprimido também, né? De alguma forma, né? Ele já tem a solidão do poder, né? Que é um negócio terrível. Todo mundo lá e você é outro. E a hora que você chega a perder, às vezes muda de assunto. O chefe sofre com isso. Teve uma época que você tomava cerveja com o seu pessoal. Agora não. Agora eles vão tomar cerveja separada de você. Porque agora você é chefe. Então tem isso também. E tem uma relação curiosa. Aí eu falo com você que o negócio vai longe, né? Tem uma relação curiosa nas empresas. O chefe querendo moldar como é que ele deve controlar, como é que ele deve motivar, etc. E tem uma coisa que passa pela cabeça do inconsciente, nem o subordinado, o empregado, ele não sabe disso. Mas o inconsciente dele trabalha da seguinte maneira em relação ao chefe. Diz-me como me controlas e eu te direi como eu me comporto. Entendeu? Isso está ali na cabecinha do... O chefe tem que começar a pensar nisso. O chefe pensa em controlar de uma determinada maneira. Aí faz assim, essa maneira que eu estou controlando vai fazer ele se comportar para se adequar a maneira como eu me controlo, e não o serviço que eu tenho que fazer. Então eu tenho que controlá-lo baseado naquilo que eu espero dele. Sim. Entendeu? E para isso ele precisa também responder questões. O que ele espera, qual a expectativa que ele tem, qual é a capacidade desse funcionário. Aí vem a empatia, né? É. E se a gente coloca, tira o chefe, coloca o pai, tira o pai, coloca o marido, a esposa, são relações que às vezes podem não ser tão simétricas, né? Às vezes são assimétricas. Isso fazem mesmo. Igual a senhora, você falou, casou três vezes. Geralmente uma mulher que casa três vezes, ela procurou três vezes o pai dela e não encontrou. E o marido? E o homem que casou três vezes? O homem eu não sei o que ele está procurando, não, sabe? Nem eu. Como o senhor disse, eu estou procurando até hoje. Estou procurando até hoje. Quem acha vive se perdendo. Então nem quer encontrar nada. É verdade. Sabe? É verdade. Não é o Rosa. Não. Mas é aquela história, né? Quem não sabe o que está procurando, para quem não sabe o que está procurando, qualquer caminho serve. E não te leva a lugar nenhum. Qualquer vento é favorável. Se você não sabe para onde ir, qualquer vento é favorável ou desfavorável. Mas, enfim, eu acho que o que fica dessa conversa fantástica aqui, professor, é essa necessidade que a gente tem de um olhar para dentro e assumir essas rédeas, seja para ter uma vida mais farta, próspera, seja também para ter mais saúde. A gente é protagonista da nossa história, né? É, exatamente. Esse é o seu. Se você não for protagonista, alguém que você trouxe para o seu mundo vai ser. Então, cuidado. Não existe o vácuo. Não existe. Muito bom. Puxa, professor Gilson Pacheco, presidente e fundador do Potencial Instituto de Programação Neurolinguística. Para quem está vendo aqui a gente, como é que as pessoas te acham, professor? Ah, bom. Eu vou me achar, vou ter que procurar um pouco, porque eu estou aposentado. Mas o senhor dá aula, o senhor dá... Atualmente, eu me afastei de tudo, eu estou trabalhando mais por demanda. Mais por demanda. Então, assim, mais uma mentoria, uma coisa assim. Bom... O senhor tem Instagram? Tem Instagram? Tem? Qual é? Gilson Underline Pacheco. Gilson Underline Pacheco. Aí você vai encontrar todo esse manancial aqui de sabedoria que a gente teve hoje no nosso Saúde Bem-Estar. Muito obrigado, professor. Foi uma alegria, uma honra. Eu que agradeço, Fernando. Um aprendizado. Foi maravilhoso. Quantas vezes você precisar, eu venho. Tenho certeza que quem acompanhou essa entrevista também tem a mesma minha opinião. Muito obrigado. Valeu. E a gente... Intervalo? Intervalo. Daqui a pouco a gente volta. E aí Desvalo. A gente volta. A gente volta. A gente volta.